A gente vem trabalhando nesse evento tem mais de mês, né? Providenciando tudo pra sair da melhor forma possível, né? É um evento que já nós estamos no quinto evento, né? Na outra gestão nós fizemos três e nessa gestão tá no segundo. Nós temos continuidade e vamos fazer, estamos realizando o quinto. Bom, a gente tem acompanhado, né? Que o pessoal gosta desses momentos, que é um momento de família também, né, Sônia? Esse evento é resgatando as brincadeiras, né? Resgatando a família, traz o jovem, traz a criança, traz o adulto, né? É um evento maravilhoso. Esse evento, ele surgiu na China, né? E com os portugueses, eles trouxeram o Festival de Pipas pra cá. Na verdade, lá na China, eles eram os militares, eles soltavam as pipas, pra conforme a cor da pipa, era um recado que eles enviavam, né? E depois, os portugueses trouxeram pra cá e se tornou uma brincadeira. É uma cultura, né? Virou um evento cultural pro nosso país. E a gente tá muito satisfeito que cada vez que a gente realiza esse evento, a gente percebe que mais adeptos vêm participar. Bom, e tem premiação também. A premiação, a gente fez 100 camisetas, fizemos camiseta para os 100 primeiros inscritos, Passou, deu mais de 150 e fizemos troféus pra maior pipa, menor pipa no ar e a mais criativa e bonita. E também, nós vamos entregar medalhas pros 150 primeiros inscritos. E depois, no final, nós vamos sortear umas bicicletas entre os participantes.